Começou mais um dia, mais um dia de viver feliz Mais um dia pra poder cantar, levar a vida que eu sempre quis Enxergar no horizonte a utopia de sonhar A fé sempre fundamental pra quem um dia quer alcançar Se perceber, gigante capaz, engrandece nossas chances E sem nem ver, o céu já se abriu Trazendo luz naquele instante Seis horas da manhã só sorriu pra mim Trazendo a possibilidade de viver melhor A possibilidade de viver no só caminho ou só coração Vestidão é solução e você não só união Fim de tarde de frente pro mar, vem do sol abaixar Lembra a vida assim, com toda leveza, com sua beleza Vem pra iluminar Vem pra iluminar Vem pra iluminar Vem pra iluminar Inveja que ainda persegue, não parou, não a gente consegue Compromisso, eu não desisti, já suei pra chegar até aqui De quem muito correu, muito lutou, muito cansou, muito viveu e aprendeu com a vida Vitória é sofrida mais Depois de um tempo, a ideia clareou no pensamento Do soprar do vento, pra então ficar atento e me ligar Que a parada eu e você seja aqui ou seja lá Inveja que ainda persegue, não parou, não a gente consegue Compromisso é não desisti, já suei pra chegar até aqui De quem muito correu, muito lutou, muito cansou, muito viveu e aprendeu com a vida Vitória é sofrida mais Depois de um tempo, a ideia clareou no pensamento Do soprar do vento, pra então ficar atento e me ligar Que a parada eu e você seja aqui ou seja lá Vem pra iluminar 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 Vem pra iluminar